Uma grande curiosidade de todas as pessoas, seja ela umbandista ou não, é qual o orixá que vai reger o nosso planeta em 2021. Este vídeo vai lhe revelar e mais, te ensinar como ter mais benefícios com essa regência. Olá, seja muito bem-vindo, meu Saravá, você meu irmão, minha irmã. Eu sou o pai Anderson Maciel, sacerdote do Colégio e Templo de Umbanda, Cavaleiros de Aruanda. E este é o canal Umbanda que eu amo, o seu canal do Axé. Se você está chegando neste canal agora, ou já assistiu a alguns vídeos e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações e já deixe aquele like que isso ajuda muito no crescimento do canal. Na descrição deste vídeo, tem os links das minhas redes sociais, Instagram e Facebook, para que você possa me acompanhar por lá também e ter acesso a um grande material, todo voltado para a nossa amada religião de Umbanda. Lembrando que se você tem uma dúvida sobre qualquer assunto relacionado à religião de Umbanda, ou quer sugerir um tema para um vídeo futuro, coloque nos comentários da seguinte forma. Hashtag, pai o Anderson responde. E em seguida, a sua dúvida ou sugestão. Eu leio todos os comentários e faço questão de responder. Axé, conto com a sua participação. Mais uma coisa, no final do vídeo, vou ensinar um ritual simples, mas muito poderoso, para transformar o ano de 2021 no melhor ano da sua vida. Por isso, assista o vídeo até o final. Bora para o vídeo? O ano está chegando ao fim, e com isso vai nascendo uma expectativa muito grande em saber qual será o orixá que irá reger o próximo ano. O que esse orixá poderá fazer por nós, para que tenhamos um ano melhor? 2020 não está sendo um ano fácil, mas fiquem tranquilos que a espiritualidade nos reservou um ano de 2021 muito bom. Estaremos recebendo um presente de ouro, que vai renovar a esperança de todos. Isso mesmo, um presente de ouro. É ela, a Senhora do Ouro e da Beleza, nossa amada Mãe Oxum, que irá reger o ano de 2021. O ano de 2021 nasce numa sexta-feira, dia de Nossa Mãe Iemanjá. Iemanjá é a Rainha do Mar que realiza com sua presença a abertura para o Ano Novo, marcando um grande recomeço espiritual. O orixá do trono da geração, de grande força e importância para toda a Umbanda, pois é a mãe de todas as coroas. Iemanjá é sincretizada com a imagem de Nossa Senhora dos Navegantes. Traz nela a renovação, anunciando a chegada de Mamãe Oxum para reger 2021. Oxum, ou Mamãe Oxum, como todo um bandista carinhosamente prefere chamar, é a orixá do amor. É ela, a Senhora do Ouro, que rege o trono do amor, juntamente com Oxumaré. Oxum é sincretizada com Nossa Senhora Aparecida na maioria dos terreiros do sudeste do país. Em outras regiões, encontramos Oxum representada por outras santas do catolicismo. Oxum, mãe da concepção, estimula a união matrimonial, favorece a conquista da riqueza espiritual e a abundância material. Em 2021, Oxum vai fortalecer o amor, a união, a família, a prosperidade como um todo, independência e equilíbrio pessoal. Vai renovar a autoestima e confiança de todas as pessoas, principalmente das mulheres. Se você quiser saber mais sobre Mamãe Oxum e as características dos seus filhos, eu vou deixar aqui no card o link para o vídeo Orixá Oxum. O ano de 2021 será um ano de muito trabalho, mas com muitas recompensas. Isso porque, junto com Mamãe Oxum, virá o Orixá Oxóssi, auxiliando na sua regência. A regência principal e mais forte será a de Mamãe Oxum. Oxóssi, Orixá do Trono do Conhecimento, vem trazendo a razão, equilibrando o amor de Oxum. Por conta dessa presença de Oxóssi, 2021 será um ano com muitos avanços científicos, principalmente no campo da medicina, com muitas descobertas e muitas respostas. O Orixá Oxóssi é sincretizado com o São Sebastião, na maioria dos terreiros de Umbanda do Sudeste. E para saber mais sobre o Orixá Oxóssi e as características dos seus filhos, eu vou deixar o link aqui no card para o vídeo Orixá Oxóssi. E Emanjá, Rainha do Mar, anuncia que Oxum e Oxóssi vão nos brindar com um ano maravilhoso em 2021. Para você que assistiu este vídeo até agora e quer saber o que pode fazer para tornar o ano de 2021 melhor ainda, realiza este pequeno ritual que eu vou lhe ensinar. O que você irá fazer é o seguinte, no dia 31 de dezembro de 2020, você deverá escolher um local para acender as velas que fique mais alto que sua cabeça. Se não for possível, pode ser num local que fique, pelo menos, mais alto que a sua cintura. Pode ser na sua casa ou na casa que estiver passando as festas. Não tem problema algum. Coloque o prato limpo e seco no local. Tire as pétalas da rosa amarela e coloque no interior do prato. Pegue as velas e coloque em formato de triângulo ao redor do prato. A vela azul escura deve ficar na parte de cima. Do lado direito, a vela verde. E do lado esquerdo, a vela azul clara. Acenda as velas. Faça uma oração à mamãe Oxum e Emanjá e Oxóssi, pedindo tudo aquilo que você deseja alcançar nesse ano novo. Quando as velas terminarem, pegue as pétalas da rosa e faça um banho. Após o seu banho de higiene, despeje esse banho de pétalas do pescoço para baixo. Pronto! Agora é só encostar a toalha para tirar o excesso, sem esfregar. Coloque sua roupa e boa festa! Fazendo esse pequeno ritual, irá potencializar a energia de mamãe Oxum para o ano de 2021 na sua vida. Se você gostou deste vídeo, curta, faça um comentário e compartilhe nas suas redes sociais. Me ajude a levar o conhecimento da Umbanda para um número cada vez maior de pessoas. Semana que vem, mais um vídeo do canal Umbanda que eu amo. Conto com a sua presença. Que Oxalá te abençoe e Exu te guarde. Axé!